E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o clone trazendo com vocês mais um vídeo pessoal. O vídeo de hoje é uma lenda que eu tô aqui com os caçadores de lenda Elite. Pra quem não sabe, pessoal, eu vim aqui pra Londrina pra gravar muitos vídeos aí pra vocês. Enfim, estou aqui na lenda... qual que é a lenda? Mano, eu já vim nessa lenda, eu já vim. Você lembra dessa lenda já? Lembro, eu acho que eu joguei o Ouija com o Renato, mano. Meu, vocês é todo o tema, hein? Não tenho certeza, tá ligado? Estou aqui com o pessoal do Elite. Bora, vim vergonha. Acho que é a primeira vez que você aparece no Elite no meu canal, né mano? É, primeira vez, mano. Primeira vez, né mano? É, tamo aí, né? O G8 foi uma das contratações mais caras do nosso ano aí. Ah, mas cara que nem é mal, eu acho. Tá ligado, né pai? Já entrou logo como líder já, brabo. Isso aí, isso aí. Mas é verdade, eu acho que esse lugar aqui não é um lugar tão agradável. Aqui fora, eu já tô arrepiado, já tá ruim. E nego, sei que entendo essas paradas. Se tiver bagulho sério mesmo, mano, avisa nóis que eu quero ir embora. Não quero ficar aqui, mano. O Roma também, né Roma? Que você ama? Não, aqui já deu ruim comigo, ruimzaço. É? Só de chegar aqui, por isso que eu esperei dessa chegar, velho. Mano, essa aqui é uma lenda muito antiga. Inclusive no canal do Rê. É uma das primeiras lendas, tem anos de história com essa lenda. Eu, assim que eu cheguei nessa lenda, eu já tive coisas ruins. Aconteceu coisas ruins comigo, então eu repito e falo de novo. E eu tô com medo. Essa não é brincadeira. Por mim eu ir embora. Verdade. Ah, mas é cagão. Vem, não. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tá, seguinte, vamos fazer o nosso trabalho. Eu quero visitar a casa, mano. Isso. Tipo assim, meu papel aqui é visitar a casa. E ver se tá vazia, se tem alguma coisa, certo? Isso. Você consegue sentir? Talvez. Talvez. Uma parada meio assim, você consegue sentir a situação. Quando você fez o Ouija, deu ruim? É que eu falo que naquela... É que, mano, faz o quê? Quatro, três anos atrás. Eu não era tão espiritualizado que quando eu era hoje, né? Hoje você tá lá. Pode piorar ou pode melhorar, né, velho? É. Então... Então vamos entrar. Mano, seguinte, vamos entrar. Todo mundo com muito cuidado, porque... É uma casa perigosa, querendo ou não. De verdade. Por mais que a gente esteja com o Cone, pode estar algum louco lá dentro. Então a gente não sabe. A gente não sabe, né, mano? E respeitar a casa acima de tudo, sem fazer brincadeirinha. Aqui nem pode. Sem brincar. Não, e trollar a sério, né, velho? Ficar brincando, tá ligado? Porque, mano... É uma marca de mão lá de sangue. E é uma casa também que a galera tá vindo, tá dando uma zoada. Mas... O bagulho aqui é louco. A gente encontrou um caixão aqui. Mano, tem muito... É. Eu não sei se ele tá aí ainda. Pode ser que esteja. Um caixão cheio de osso. Essa casa é uma casa muito forte. Vamos, vamos, vamos entrar. Você quer entrar mesmo? Vamos entrar. Não tem certeza? Mas vambora. Começa. Sério, mas você quer entrar. Você dirigiu, o quê? 30 mil pro bagulho pra ir embora agora, velho? Ah, mas vai que você desiste aqui em cima. Eu não vou desistir, pô. Eu não vou desistir. Tá bom, vamos entrar. Você tem que ter uma entrada, mano. Certeza? Aham. Mano, hoje tem que entrar nessa parada. Isso é o problema. Não tem que ter nenhuma entrada. Ah, lembrando. Você nunca veio aqui. Mano, acho que eu não me lembro dessa casa, não. Nem lembro. É, aqui tem que tomar cuidado de verdade, né? Aqui não vai precisar de verdade, não. Tá, calma. Sai de barrigura. Opa. O que foi? Mano, vindo barulho no marco. Você ouviu? É normal. É normal. Quem tá junto, Bruno? Tá junto, o que você quiser? Mano, ó, Roma, vem cá. Eu vou entrar, vou varrer aqui essa primeira sala. Roma, você vai da direita aqui, você já vai entrando, vendo o outro quarto lá do lado. Tá? Bora, bora. Então, 3, 2, 1, vem. Tá limpo aí? Nada, nada. Limpo, limpo. Limpo. Vem aqui. Caralho, esse clima tá satânico ali, mano. É. Vem cá. Ó, não tá aqui mais. Olha o cheiro. Infelizinho. Mas aqui tinha um caixão, mano. Ó, pra você ver, inclusive. É osso? Osso. Jogou um animal, não sei, mano. Mano, tô passando mal aqui dentro, velho. Sério, velho. Tudo bom, né? Pô, lá na mata, fala lá no caralho. Caralho, mano. Vamos lá no barulho, né? Vai, mano. Ai, caralho, mano. Tô com falta de arma, mano. Meu coração acelerou, também. Quer trocar de arma? Você é mais pesado. Tem alguma... Vamos trocar. Troca. Vem, ó. Toma essa que eu... Essa aqui é mais pesada. Não, é mais chato. É, eu não gosto além, né? Qual que é o bagulho do... A história? A história. Mano, basicamente a história... O que você tá sentindo, viu, velho? O meu coração também. Eu tô sentindo uma espontada no coração, mano. O meu acelerou? Vem, verdade. Olha o meu... Eu senti isso na fábrica, mano. Basicamente, né? Aqui morava um velho que ele era satanista. E um dia... Eu vou resumir muito, tá? Vieram e apedrejaram a casa dele, né, Gui? E aí ele morreu. Eu não me recordo 100% se essa é a história. Mas é basicamente isso. Aqui é muita lenda, mano. Mas esse é um papo. É uma das piores lendas. Só que... Por aqui? Você é a parte de boca. Você escutou? Estou morando lá, por aqui. O quê? O barulho não asco, Bruno. O quarto dele é o pior. Muito barulho, muito barulho. Juro de verdade, mano. Então, onde que é o quarto dele? Pra lá, a gente já vai, mano. Calma. Não, devagar. Calma aí. Calma aí, velho. Vai aí, velho. Tenta aí. Tem que ter cuidado com gente mesmo, né, mano? Hã? Gente. Mano, tá vazio. Fogui, vem cá, mano. Mano, barulho não mata o dinheiro. Tem que estar aladaço, Leandro. Vem, pode vir, pode vir. Vem, vem. Deixa que eu vou na frente, Bruno. Deixa eu ir na frente. Vai. Fica, a gente tá aguardando. Calma, calma. Rápido de bom, Leandro? Eu acho que eu vou botar o infarto, Leandro. Ah, eu vou botar o infarto, mano. Calma. Não, vamos mostrar isso aqui. Vamos embora logo que eu já falei. Eu não gosto de estar caso. Então, fica mais rápido. Fogo mais rápido ali, né? Esquerda ou direita. Esquerda ou direita. Tá, vai. Tá, peguei esquerda aqui. Bebê. Calma aí. O que que é essa coisa aqui, Guilherme? Olha, clone. Calma aí. Deixa eu tentar. É onde que é o quarto dele ou não? Onde que é o quarto dele? Não, aqui. Alguma parada de banheiro, não sei o que. Onde que é o quarto dele? Eu acho que o quarto dele é pra cá, nego. Tenho quase certeza. Aqui? Mano, vocês tem que tomar cuidado da última vez que o Renato veio aqui, né? A gente tem uma tacada e dentro desse quarto. Eu também. Aqui é o quarto dele? Aqui é o quarto. Não, 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 mano. Não deixa ele entrar sozinho, não. Não. Rapaziada, nessa hora, eu não sei porquê, mas a minha câmera, ela só ficou preta. O áudio continuou saindo normalmente. Ficou uns 10, 15 segundos com essa imagem preta que vocês vão ver aí. Mas depois, volta normal. Eu não sei o que aconteceu. Mas enfim, acompanha aí e já deixa aquele gostei maroto, tá? Não, Guilherme. Não, Guilherme. O que é isso? Que isso? Que isso? Que isso? Bruno, tá pegando fogo aqui, mano. Tá pegando fogo. Bruno, não tá legal. Segura, segura, segura. Tá pegando fogo aqui, mano. Bruno, Bruno, Bruno. Calma, calma. Tira, tira a luz. Não, Guilherme. Cuidado, cuidado. Bruno, Bruno, ei. Pra baixo, pra baixo. Bruno, amigo. Bruno. Bruno, Bruno, Bruno. Solta isso. Solta isso. Tá pegando fogo. Calma, solta isso. Bruno, cuidado. Segura a câmera, Guilherme. Tira. Faz alguma coisa aí. Espaga as luzes. Espaga as luzes. Calma, calma. Bruno, Bruno, ouviu. Bruno, ouviu. Bruno, Bruno, sai daí, Bruno. Bruno, Bruno. Não, 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 Bruno. Bruno, Bruno. Tira eles daqui. Bruno. Bruno, Bruno, ouviu. Bruno, ouviu. Ouviu. Ouviu, ouviu. Calma. Calma, Bruno. Bruno, tá pegando fogo, Bruno. Bruno, tá pegando fogo aqui. Deixa eu comer. Não Não Não, não, não 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 Apaga, Luiz Apaga, Luiz Que que foi? Você não vai me tocar Você Tenta me tocar pra você ver Você Vai Conheço você Conhece? Conhece bem Não conheço você Vai conhecer mais Você anda com ele Calma Vai conhecer mais Bruno, volta pra gente, Bruno É? Conhece? Bruno, volta pra gente Eu te conheço, sim Tenta encostar em mim pra você ver o que vai acontecer Não vai, não vai Não vai, não vai Bruno, Bruno, volta pra gente, Bruno Bruno Caralho Ilumina a bolsa aqui, alguém Vai virado, vai caralho Ilumina a bolsa aqui Vai, Bruno Ele não vai triscar ninguém, velho Eu vou te matar Tenta Eu vou te matar Tenta Eu vou Vou te matar Tenta Pega ele Pega ele Ajuda aqui Eu vou te matar Bruno, ajuda ele aqui Pra eu te matar Eu vou te matar Ele não vai costar Tenta Eu vou te vomitar Segura, segura Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar Muita força, Bruno Muita força, Bruno Fofa! 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 Não é ele, cara! Não é ele! Tá muito forte, velho! Calma, calma, calma! Bruno, volta pra gente! Amarra! Bruno, volta pra gente! Bruno, volta! Cadê? Segura! Dois! Três! Segura! Mano, já tá muito forte, velho! Bruno, volta pra gente! Bruno! 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 Bruno, volta pra gente! Bruno! Encosta ele na parede! Mano, tá todo virado, velho! Encosta na parede! Bruno, o que nós faz, Bruno? Bruno! Não é, caralho! Calma! Só esperar, só esperar! É só esperar, mano! É só esperar! Bruno, Bruno! Deixa ele esperar! É só esperar! Mano, ele não tá certo isso! Não tá certo isso! Bruno! Para de gravar! Para de gravar, mano! Que bagulho pessoal, mano! Para de gravar! Tchau! 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 Tchau!